E aí turminha do barulho? Quem é louco das quebradas? Vai logo se inscrevendo no canal e quebrando o like. Eu tô louco! Hoje o desafio é saber quanto ganha o rei dos desafios. Everson Zoyo. E aí galera se tumba na bomba! Everson Henrique, mais conhecido como Zoyo, tem 23 anos. Por causa de um problema na gravidez, acabou com os olhos grande. E por isso é mais conhecido como Zoyo. Para com essa porra aí, meu irmão! Ele teve uma infância difícil pois era pobre, mas nunca deixou de ser uma pessoa alegre. Trabalhou como embalador. Depois de um tempo virou padeiro, ele amassava e os outros comiam. Poxa, me dá um medo do caralho! Foi chamado de queima rosca pelos amigos, mas gostou da experiência. Ai que delícia, pô! Não, nada a ver, irmão. Um grande sonho dele era ser DJ. E até hoje gosta de fazer essa porra. Você ser DJ, tá ligado? Você só precisa de um fone, um pendrive e apertar o prêmio, irmão. E já era e bora pra balada. Ele gostava de postar textos e frases no Facebook e via vários vídeos de comédia no YouTube. Era um cara muito tímido, acabou fazendo um vídeo e mandou no Facebook. A galera gostou e ele viu que dava dinheiro, montou um estúdio no quarto, começou a fazer vídeos para o YouTube. E hoje ganha a vida se fodendo nos desafios. Se fodeu. É o desafio aqui agora, bitoneira, hein? É nóis, mano. Tá no máximo? Cê é louco cachorra, vim. Morre, morre. Então, afinal, quanto será que ganhou? Ganha o cara mais hardcore do YouTube. Eu, eu pago, eu pago, eu pago, eu pago, eu pago, eu pago. Segundo dados do site Social Blade, que mostra dados e estatísticas do YouTube, Everson Zoyo tem cerca de 215 milhões de visualizações. Sua estimativa de ganho é de 5,7 mil a 91,7 mil dólares. Cês não precisa ser rico pra ser feliz, tá ligado? Basta ter dinheiro, ué. Não, pera. Ou seja, convertendo para reais, em um mês de merda, ele consegue no mínimo 18 mil reais. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Everson me empresta uma grana aí, parceiro cacacacá. Não. Vale lembrar também que o Zoyo tem um segundo canal chamado Zoyo do Dia, que tem cerca de um milhão de inscritos. Esse canal gera uma renda de 2 a 32 mil dólares por mês. Ou seja, no mínimo esse canal consegue 6 mil e 500 temers por mês. Cê tá bem, hein, garoto? É isso aí, turma. Se inscreva no canal que essa bagaça aqui vai ser um canal foda pra baralho. Aperta o dedo no like e se inscreve e espera o próximo vídeo da zoeira. Falou, turminha do barulho. Meu nome é Joãozão e tu pegando o meu beco. Falou, parceiro. Tchau, tchau.